Muito bom dia, como é que é conviver com alguém que pensa diferente de você? É simples assim, ninguém pensa igual, nós não somos uma sociedade homogênea, nós temos diversidades de pensamento. Então, quando me perguntam como é para mim conviver com o eleitor do Lula, um eleitor do PT, a mesma resposta serve para quem é do PT ou é eleitor do Lula, para conviver com quem é da direita ou vota no Bolsonaro, é muito simples isso. O nome disso é tolerância, nós vivemos em uma sociedade que é diversa, cada um pensa de uma forma, e isso é absolutamente normal, eu não sei porquê, alguns programas de TV, alguns meios da sociedade insistem nessa homogenização social. Nós somos diversos. Olha, de acordo com a criação, até os anjos são diferentes, tem nomes, Serafins, Querubins, tem o Arcanjo Miguel, tem Deus. Nós vivemos em um meio diferente. E como é que nós vivemos com esse meio diferente? Tolerância, é simplesmente isso. Vou dar um exemplo, eu tenho um grande amigo meu, que ele é eleitor do Lula, e ele defende o Lula. E é um cara honesto, cristão, é um cara extremamente familiar. Eu chamo ele de irmão ou esposo dele de comadre. E eu gosto muito dele. E eu tenho certeza que ele gosta muito de mim, não tenho dúvida não. E convivemos juntos há alguns anos. E ele tem a opinião dele, eu tenho a minha. A nossa diferença, ela se limita nisso. E ponto final. Eu vou insistir em mudá-lo? Ele vai insistir em me mudar? Não. Eu vou colocar minhas colocações, minhas revoltas, porque ele é meu amigo. Ele vai colocar as dele. A gente vai debater, discutir. E acabou. O erro está na intolerância. Naqueles que levam para o aspecto da agressão, da verbalização do ódio. A insatisfação é natural. As pessoas não concordarem com o meu pensamento a respeito do fique em casa, a respeito da liberdade de trabalho, elas têm o direito de não concordarem comigo. Mas o meu direito de falar e expressar minha opinião, ele é garantido pela Constituição e por Deus. Eu tenho o direito ao meu pensamento. O que faz você conviver comigo ou não, não é aquilo que eu penso. Porque tem muito pai e tem muita mãe que pensa absolutamente o contrário dos filhos e vice-versa. Mesmo assim, eles convivem. Por quê? Porque há uma tolerância. Ah, mas eu não sou obrigado a viver com um amigo que... Bom, se você não é obrigado, então não convive. Simples assim. Segue sua vida. Não tem problema, não. A vida é de escolhas. Você escolhe o que quer fazer. Você escolhe ter raiva, inclusive. Você escolhe ter ódio, inclusive. Você escolhe ser uma pessoa medíocre, inclusive. Ou ser uma pessoa mais evoluída. O mundo está cheio dessa intolerância. Essa intolerância, ela acompanha o mundo no decorrer da história. E essa intolerância, ela não pertence a cores de pele ou cortes de cabelo, não. Essa intolerância, ela pertence a ideologias. Não há diferença entre nós, seres humanos. Essa questão estética, ela é absolutamente irrelevante. Ela é algo que somente pessoas muito pequenas, com uma visão muito limitada, elas enxergam. Até quem diz que sente essa diferença. A diferença está dentro de você, nos seus ideais. São esses ideais que criam as guerras, que criam os conflitos armados, que criam a violência. São os ideais. Algumas pessoas disfarçam esses ideais, dividindo os seres humanos. Eu imagino que essas brigas, elas são realmente a raiz do ódio, a manifestação do inimigo de Deus na Terra. É o que eu imagino. Porque nós somos uma só raça. Eu respeito quem pensa que veio do macaco. Tem gente que acha que veio do gorila. Outros vieram do King Kong. Outros vieram do chimpanzé. Não, não. Eu sou da linha cristã. Somos descendentes de Adão, feito a imagem e semelhança de Deus. Somos carne, perecível, somos alma e somos espírito. E esse espírito foi nos dado no dia que Deus soprou a narina de Adão. Então, esse espírito pertence a Deus. Compete a mim deixá-lo falar mais alto ou não dentro de mim. É uma escolha. É o livre, arbítrio que Deus deu a todos os seres criados por ele. Deus não obriga ninguém a ficar do lado dele. A tolerância não quer dizer concordância. Eu tolerar é respeitar o seu ponto de vista. Por exemplo, meu compadre e alguns amigos meus são torcedores do Vasco. Mesmo eu não sendo um dos mais adeptos ao futebol, eu sou torcedor do Flamengo. Eu acredito que jamais convencerei eles a torcerem para o Flamengo e eles jamais me convencerão a torcer pelo Vasco. Qual o motivo disso? Não faço a mínima ideia. Deixamos de ser amigo? Não. Brigamos? Não. Tiramos sarro um do outro? Oh, se tira. Falamos bobagem até exaustão. E tudo isso termina no abraço. Com relação à questão política, não pode ser diferente. O que eu sugiro, e não posso obrigar ninguém a pensar, é que você se atenha aos fatos, se atenha às palavras, se atenha às provas e também ao comportamento desses políticos. Se esses comportamentos, esses fatos se identificam com você, parabéns, você está identificado, aquele é o seu grupo, é a sua linha. Fora isso, tolere, respeite. A vida é assim, feita de tolerância. Meu pai me tolera nos meus erros, minha mãe me tolera, eu tolero, a minha esposa me tolera e assim vai. Pai, os filhos tolerando os pais, os pais tolerando os filhos. Se é assim dentro de casa, imagina, se não for assim também na rua, com as pessoas que não são membros da nossa linha familiar. A intolerância assassinou milhares de pessoas nesse mundo. Milhões, milhões de pessoas. O holocausto dos judeus, as perseguições historicamente relatadas na Bíblia, não é só por cor de pele não. É pelo pensamento, por aquilo que você pensa. Há quem me odeie por eu ser mais liberal, meu pensamento ser mais tolerante, acreditar que cada um é responsável dos seus próprios atos. Tem gente que odeia por causa disso. Tem gente que amanhece o dia já com ódio no coração. Tem alguma coisa a ver com o tom da pele? Com o corte de cabelo? Não tem. Tem a ver com o que está dentro do seu coração. Porque as pessoas podem te enxergar de uma forma, mas o que verdadeiramente importa, o que verdadeiramente importa é como você se enxerga. É como você se vê. Se você não está se vendo de uma forma digna, te colocando a altura que você deve estar, melhore o seu pensamento, melhore o seu ponto de vista. Se olhe melhor. Analise os fatos. É uma sugestão, mas se você não quiser analisar também. Por exemplo, tem político que defende que ladrão de telefone celular não é ladrão. Já eu penso que deve responder pelos crimes. E com rigor da lei. Tem gente que pensa que se roubar, mas fizer, está tudo bem. Eu não consigo admitir isso em hipótese alguma. Analise, veja os fatos. Eu não suporto político que fique em cima do muro. Eu sou bastante duro com essa percepção política. Eu sempre acho que o cara tem que deixar bem claro o seu lado para que as pessoas o conheçam. Mas tem gente que não. Tem gente que acha que o político tem que ser a si mesmo, ser neutro. Como se neutralidade ou imparcialidade existisse em algum lugar nessa terra. Não existe, no meu ponto de vista, não existe imparcialidade. Cada um defende aquilo que acredita. Isso já é parcial. Então, de toda forma, se esse vídeo serviu para você de alguma forma e te ajudar a conviver com as pessoas que pensam diferente de você, compartilha. Muito bom dia.